Olá, gente! Eu sou Luiz Antônio e hoje nós no MS Paint desenharemos a iBash, que é o maior prêmio de todos os tempos no Brasil. E também, além de eu promover a iBash, essas coisas, eu vou promover o meu tio, que além de ser professor de português, ele está quase ganhando até agora, porque já atingiu o top 20. Mas mesmo assim, eu vou colocar em qualquer canto do vídeo para vocês clicar e votarem nele, para dar uma forcinha nele. Beleza? Então... Vamos começar! Beleza! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.